Música Uma data para lembrar o passado. Há 368 anos era formado o Exército Brasileiro, uma união de combatentes brancos, negros e índios, em defesa da pátria chamada Brasil. Foi em terras pernambucanas, em 1968, durante a Batalha de Guararapes contra os holandeses, que as forças luso-brasileiras se viram diante da primeira vitória. O invasor da Companhia das Índias estava aqui explorando o nosso país. E a partir daí o Exército Nacional se formou. O Exército que desenhou as fronteiras desse país. Para celebrar a data, esta manhã os militares do Comando Militar da Amazônia realizaram um desfile diante do novo comandante do CMA e do Governador do Estado. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, tem sido aqui no Amazonas, tem sido parceiros fundamentais para que a gente possa resolver os grandes problemas que essa região toda tem e que precisa de todas as forças unidas para isso. Ainda durante a cerimônia, personalidades civis e militares das mais variadas patentes foram homenageadas. Diplomas de colaborador emérito do Exército e medalhas de ordem do mérito militar foram entregues. Ao término dos desfiles, o governador José Melo, que hoje fez a sua primeira aparição pública após o resultado da votação do impeachment na Câmara, comentou o posicionamento unânime da bancada amazonense. O país passa por momentos muito difíceis e a reconstrução disso aí precisa ter muito equilíbrio, muita tranquilidade e precisa também ter a união de todos. A bancada votou de forma livre, de forma soberana e tudo aquilo que for bom para o Amazonas é bom também para o Brasil. As comemorações do Dia do Exército vão se estender até o dia 29 de abril, com uma exposição montada no Shopping Pontaneiro. E aí E aí E aí Tchau.